Simbora! Papai, estamos aqui com a mãe para te agradecer pelos sinais da despedida e pelos ensinamentos que deixou traçados aqui. Estamos com muitas saudades. Vem os sonhos, pai. Conte pra nós como está aí. Aqui fica a nossa homenagem e nossa gratidão. Até breve, papai. Passo na porteira do lugar onde eu nasci Vem um filme na cabeça, muitas lágrimas caí Tô contando as horas pra te encontrar, meu pai E amenizar o sofrimento da saudade que é demais Tudo que já superou Sempre em pé, firme na fé Sinto orgulho do Senhor Todos os conselhos e ensinamentos Guardo no meu coração, no pensamento Vejo mamãe com os olhos cheios d'água Essa casa tão vazia O Senhor faz tanta falta O Senhor faz tanta falta O Senhor faz tanta falta Os sinais Na despedida Eu estava ali presente Na hora da sua partida Os sinais Não estão mais aqui Porque o Senhor me disse adeus Hoje está ao lado de Deus Abençoando a família E também Os filhos seus Todos os conselhos e ensinamentos Guardo no meu coração, no pensamento Vejo mamãe com os olhos cheios d'água Essa casa tão vazia O Senhor faz tanta falta O Senhor faz tanta falta O Senhor faz tanta falta Os sinais Os sinais Da despedida Eu estava ali presente Na hora da sua partida Os sinais Não estão mais aqui Porque o Senhor me disse adeus Hoje está ao lado de Deus Abençoando a família Os sinais Da despedida Eu estava ali presente Eu estava ali presente Na hora da sua partida Os sinais Não estão mais aqui Porque o Senhor me disse adeus E hoje está ao lado de Deus Abençoando a família E também Os filhos seus E hoje está ao lado de Deus Abençoando a família E também Os filhos seus Os sinais Não estão mais aqui